Agora tenho que montar a assistência. Não, estou a brincar. William e Kate já são marido e mulheres. O Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há... Pois é, isto é muita coisa. Há poucos minutos, aqui da Abadia do Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do Palácio Buckingham. Dentro de alguns minutos, devem cumprimentar a população a partir da varanda real. É tudo por agora, a partir de Londres, Inglaterra. Alexandra Frias. Uma boa tarde.